Dentro de instantes, nós iniciaremos o evento Encontro Regional da Juventude Rural, que está aqui fazendo sua inscrição e estão chegando no evento neste momento. Os técnicos da IPAG têm um trabalho muito importante e eficaz na região a respeito da sucessão no peito. E temos que nós vamos estar trabalhando. Jovem, semente de esperança. Motivação para a sucessão no campo, no encontro de juventude rural. É bom a gente enaltecer ainda mais a importância deste trabalho. Quando a agricultura fica rarefeita, os filhos e filhas deixam lá e vão para as cidades. Quem planta e cria tem mais alegria. Porém, para que isso aconteça, para que nós tenhamos verdadeiros legatários desse legado agrícola, precisamos trabalhar projetos como este. Porque o jovem é o futuro empreendedor, o agricultor de verdade que o país precisa e que nós precisamos para a produção de alimentos com realmente bastante qualidade. Nós torcemos para que este evento seja muito bom. E ele o será. Parabéns a todos os que se envolvem, especialmente os pais, trazendo e mobilizando seus filhos e filhas.